De volta ao Brasil. Em fevereiro chega ao fim o período de colheita do Pequi, um fruto do cerrado muito conhecido em boa parte do país. E o outro olhar de hoje mostra a colheita na região de Paracatu, em Minas Gerais. O vídeo é uma realização da Rede Comunitária de Comunicação. Bom, estamos chegando aqui no núcleo de apoio à pesquisa da Fundação Cangaú e vamos mostrar aí a cata do Pequi. Pequi é uma fruta do cerrado muito saborosa, deliciosa e vamos pegar bastante. A Fundação Cangaú fica a 28 quilômetros da cidade de Paracatu. É uma RPPN, uma reserva particular de patrimônio natural e são 5 mil hectares de cerrado em pé. Como vocês estão vendo aí, é o puro cerrado. Bom, a cata do Pequi, para nós aqui da região do Noroeste de Minas, especificamente Paracatu, é um hábito antigo dos nossos antepassados. E é um prazer enorme ser vindo no cerrado nessa época, porque não só o Pequi está com seus frutos, né? De baixo do pé você encontra vários frutos maduros, que é essa forma que a gente faz, é pegar debaixo do pé e não pegar em cima do pé. Porque se você pegar em cima do pé, você machuca o pé, quebra aquele talinho e aquilo ali vai atrapalhar a florada do Pequi no próximo ano. Então isso é ruim, é bom pegar mesmo debaixo do pé. E o bom é ter as gabirobas ao lado dos pés do Pequi, você também pode pegar as marmeladinhas, também tem os muricis, mamacadela. Então isso está tudo disponível no cerrado e a gente tem o cerrado aí como grande aliado aí nas suas frutas, nas suas ervas medicinais. Dá para fazer tanta coisa do Pequi, óleo, conserva, doce, sorvete, picolé. É, sorvete, come a casca. Mas ele está ótimo. Está ótimo. É uma maravilha.